Senhoras e senhores, eu estou tímido. Estás tímido? Eu também estou a sentir uma coisinha assim. Estou tímido, estou tímido, porque estou com Catarina Furtado. Olá Catarina. Olá Rui. Bem-vinda. Estás tímido ou estás a fingir que estás tímido? Tu és um ganador também. Estou a fazer charminho, estou a fazer charminho. Ai, me parecia. Mas eu consigo pôr-te tímido. Consegues pôr-te... Epá, não odes para mim assim, Catarina, porque eu vou dizer-te uma coisa. Aliás, tal como o Ricardo Aruz Pereira fez o prefácio do teu livro, já vamos falar sobre ele. Tenho que agradecer tanto ao Ricardo, foi tão simpático e tão amável. Adolescer é fácil e ele assumiu aqui que tu eras uma crush da adolescência. Não, ele é uma crush da minha fase adulta, que é bem pior. Até é meu crush, o Ricardo Aruz Pereira também é meu crush. E de repente tenho aqui, Catarina Furtado, a pessoa, não sei se tu tens noção disso, que me levou à televisão, entre aspas, a primeira vez que apareci na televisão... Sim, foi num programa meu que se chamava Noite de Sonho e foste fazer um número de magia. Não, não era magia. Agora vou-te corrigir, não era magia. Era de... O problema disto é que está na net. E não era magia. Não era magia, era de... Mimo, era mimo. Mímica. Ah, mímica. E agora vou tentar fazer aqui uma ligação entre este livro, que fala justamente sobre a adolescência, e sobre este ano, eu acho que estamos em 1995, vou aqui ao YouTube procurar. Estávamos na SIC, é um programa onde as pessoas iam fazer, concretizar os seus sonhos. Então, mas o teu sonho era ser mimo? O meu sonho era... Já és um miminho muito querido, mas era isso? Não, até te vou explicar. É tão nervoso, é impressionante. Como se estivesse aqui, te vais ver aqui, tenho aqui as imagens. Podes mostrar-me. Não, o meu sonho, não era propriamente um sonho. Olha só, olha eu, olha eu. Tu estás ótima. Acho que sim. Estava imenso sol no estúdio. Não sei, deveria ter há 23, 24. Éramos pós-adolescentes. Recém pós-adolescentes. Eu tinha para aí 20 e picos, 21, 20, 20. Tu tens que idade agora? 45, 45 tens... 46, vou fazer 47, portanto era 2 anos mais velha do que tu. E então, super nervoso, eu fazia rádio na altura e havia um professor que era marido de uma professora minha que me convenceu a fazer isto. Eu nem queria, mas só ter a oportunidade de estar com a Catarina Furtado. Tu já viste isto, Marco? Nunca viste isto? Olha só, olha só. Ah, mas deixa-me dizer-te que eu estava assim vestida, porque nós tínhamos como ideia a homenagear estrelas de Hollywood e, portanto, cada dia eu vestia-me com a estrela. Estavas com a Marilyn Monroe ali, era? Era, devia ser, sim. Portanto, eu fazia rádio... Ai, que... Estou fofinho! Fazia rádio na Rádio Social. Olha só. E então eu estou a fazer a entrevista, estou a dar a entrevista e agora quero... Vou avançar aqui... Aquela colocação de voz, não é? Aquela colocação de voz e agora eu tímido, tímido, tímido a ser entrevistado por Catarina Furtado. E olha a minha voz também. Muito boa noite aos três. Aos três? Mas estás igual. Não, estás igual. Olha a vozinha, muito boa noite aos três. Epá. Quem é que, de vocês os três, teve a ideia de vir ao programa? Eu estou a cometer um araquíri digital, mas... Olha o teu... E levar... Olha, olha a sweatshirt ou... Não, é Lacoste, é Lacoste. E decidi telefonar para cada um deles... Como todos os outros dias? Sim, mas só que nesse dia... É que eu posso dizer uma coisa, tu estás muito melhor, Rui. É esta a vantagem que os homens têm normalmente, que é altamente injusta, é que, de facto, vocês melhoram com a idade. Olha que tu... Não todos, mas de... Vá lá. Achas que não estás melhor agora? Há no art fishing for compliment. Mas acho que tu estás melhor. Também não é difícil, Catarina. Porque aqui o padrão era muito baixinho. Muito baixinho. Eu era um pós-adolescente aqui, não tinha muitos sonhos, eu não pensava a fazer televisão. O meu maior sonho era fazer rádio, uma rádio nacional, e de repente estou aqui a entrevistar-te. Isto era apenas... Era a única coisa que eu tinha preparado a ver isto. Está bem. De repente tu... Então, portanto, não ias realizar nenhum sonho concretamente. Não. Não sei o que, pronto, está bem. E eu desafio, ah, queres fazer uma coisa na televisão, com Catarina Furtado, noite de sonho, ah, ah, está bem. Eu fazia teatro na escola e pronto, ele lá me convenceu. Mas sabes que isto, para mim, é uma coisa que eu costumo dizer assim, às vezes. Eu vou às escolas, falar, palestras e tal, estou-se a falar dos sonhos e das pessoas agarrarem os sonhos. Agora já percebi que não era um grande sonho, mas utilizo muito o teu exemplo. Faço o número do Júlio Isidro, não é? Que seja. E utilizo muito o teu exemplo e digo, estão a ver, eu lancei... Lancei o Rui Unas. Eu lancei o Rui Unas. Pronto, posso continuar a dizer no meu currículo? Pode, pode, sim. Para todos os efeitos, sim. É bom, é bom. Para todos os efeitos, sim, se bem que este não era o meu sonho. Como é que nós vamos pegar nisto? Da adolescência. Eu há pouco estávamos a falar aqui em off, que eu acho, já percebi que tens uma opinião muito diferente da minha. Eu acho que não há de haver muitas diferenças entre... Nós temos esta tendência, dizendo que a nossa geração, ah, quando éramos mais novos, a nossa juventude era muito diferente da juventude atual. Portanto, a adolescência de hoje não tem nada a ver com a adolescência de há 15 anos, ou de há 20, ou de há 30. Sim. Porque nós temos esse impulso. Essa tendência é normal. É o tempo que nos põe esse capacete em cima. Naturalmente, no meu tempo não era assim. E eu, aliás, penalizo-me imensas vezes, porque digo isso aos meus filhos e de repente atiro essa frase e retiro-a logo. Pois. Porque é uma coisa muito chata, não é? Pois. Porque eu, no meu tempo, não sei o que é, que horror, não vai lá nenhum e não é nada uma boa estratégia. E será que era assim? Eu acho, e tenho a pequena autoridade, porque, de facto, trabalhei muito para escrever esse livro, esse livro chama-se Adeluxer é Fácil, só que não. Só que não, com hashtags, para ser moderno. Para ser moderno. E trabalhei muito com a experiência que tenho de ir às escolas e de fazer palestras e a experiência que tenho na associação que criei, a Corações com CRO, e também como embaixadora das Nações Unidas, tenho falado muito com jovens, de todo mundo, e com jovens em Portugal. Aquilo que me parece é que, por um lado, é mais difícil hoje, a questão não é tanto de agarrar os sonhos, mas é de perceberem onde é que eles fazem sentido, onde é que os jovens fazem sentido. Porque é, de facto, muito complicado para eles sentirem a pressão da sociedade para serem qualquer coisa que tenham sucesso, que tenham um emprego, saiam de casa, mas a verdade é que eles têm que ser poli qualquer coisa, não é? Enquanto no nosso tempo era mais, ok, tu querias ir para jornalismo e estudavas para ir para jornalismo, depois logo vias se tinhas uma porta aberta ou não, ou concorrias, agora eles andam assim um bocadinho pressionadíssimos pela sociedade. Essa é uma das coisas que acho. Por outro lado, acho que estão muito mais informados do que nós, é uma mais-valia, não é? Têm o poder da informação ao seu dispor, mas depois, essa informação é tão encatadupa, e tão, sabes, é tão diversificada, e tão, às vezes, sem triagem, que eles próprios também se sentem um bocadinho... Meio perdidos, não é? Meio perdidos. Depois há outra coisa, eles querem muito ser úteis também. Quando as pessoas dizem, ah, esta geração, não sei o que, não se preocupa com os outros, é mentira. Essa é a experiência que eu também partilhei aí. É mentira. Porque são mais altruístas, mais... Acho que sim. Não sabem para que lado é que se devem virar. E depois, há uma espécie de um contrassenso que existe, que é, e tu dir-me-ás, que és um rapaz que começou isto há mais tempo, eu verdadeiramente acho que as redes sociais retiram empatia. E já li sobre isto. Já li estudos de psicólogos, de psiquiatras, que dizem que o facto de tu estares muito colado, muito tempo aos ecrãs e de teres esta coisa quase imediata, está tudo a acontecer ao mesmo tempo, retira-te empatia, que é aquilo que nos distingue das máquinas. A coisa que verdadeiramente nos distingue é empatia. E eu pensar assim, olha o Rui, o Rui está triste, está não sei o quê. Quase que rebutizamos as nossas emoções também. Sim, o que não quer dizer que não se preocupem, mas preocupam-se no imediato. E o imediato passa a não ser uma urgência, e passa a não ser uma urgência contínua. Percebo-te onde é que eu quero dizer? Percebo e concordo contigo. Ah, e agora, esta semana, vamos todos nos preocupar com os refugiados. E depois logo a seguir esqueceram-nos. E agora já nos vamos preocupar com as meninas coitadinhas da queima das fitas. Pronto, e não é por mal. É fruto de um tsunami de informação que eles têm permanentemente. Portanto, isso preocupa-me. Preocupa-me porque eu acho que a salvação deste mundo está na empatia, verdadeiramente. Está na capacidade que nós temos de genuinamente olharmos para o outro. Para os olhos. E queremos qualquer coisa de bom no outro, percebes? E que isso tenha, obviamente, um efeito recorchete, não é? Seja recíproco. Sim, recorchete. Pois, e que adultos viram daí? Exato, é isso que eu acho. Para já vão ser adultos ainda mais estressados, acho eu isto. Eu não estou aqui a fazer futurologia, mas mais estressados. Mas eu acho que os jovens, mais do que no meu tempo, que eu não me lembro disso, eu era bailarina, eu era estudante do conservatório, da escola de dança do conservatório. Tu querias ser bailarina e coreógrafo. Sim, eu queria ser coreógrafo. Era tudo o que eu queria ser na vida. Eu não queria ser mais nada. Era mesmo o meu grande sonho. Mas depois percebi que gostava de escrever. Tive uma lesão que me fez ficar parada durante seis meses. E durante estes seis meses, que eu sou uma inquieta profissional e uma inquieta também, pensei, vou fazer outras coisas e fui para o jornalismo e depois nunca mais quis parar de fazer comunicação. Mas a verdade é que o que eu sinto é que eu não tinha, nem eu, nem as minhas amigas, que ainda são hoje as minhas melhores amigas, desde os nove anos. Estás a ver? A menstruação, a primeira vez que fizemos amor. Ah, falaram tudo umas com as outras. Não, fizemos tudo, fizemos tudo. Hoje em dia algumas infelizmente já se separaram, temos filhos que não sei o quê, e continuamos. São as melhores. É. E o que é que... Ah, e não sentia que havia ansiedade, mas ansiedade como doença. Não é a ansiedade que tu estás assim um bocadinho ansiosa. A ansiedade nos jovens é uma permanência. Eu acho que é ansiedade. Agora tu tens toda a razão. Fazendo aqui uma analogia com o Rui Unas. Isso que é com a Catarina, dá uns anos atrás, 95, já foi há tanto tempo. Já foi mesmo. Eu acho que os sinais do tempo é que essa ansiedade vem do facto de, aparentemente, tudo ser possível. Sim. E se tu não consegues, desculpa interromper-te, se tu não consegues, se é tudo possível e tu não consegues, és tu que estás a falhar. Estás em déficit. E tu olhas para o lado no Instagram ou no Facebook e aquela pessoa que tu até segues já conseguiu mais depressa do que tu. E já tem... Percebes? E isso é terrível. É uma espécie de... Mas em oposição... A autoestima fica assim. Eu há 20 e tal anos, eu pensava, nesta altura, e retomando aqui a noite de sonho dos anos 90, 1995, eu pensava que era impossível um dia ser apresentado na televisão. Era algo inatingível. Por isso é que não eras tão ansioso. Sim. Portanto, caminhavas, falas-me das tuas coisas... Olha onde é que eu estou. Davas o teu... E agora que eu entrevistava. Não, e caminhavas sem essa ansiedade. Sim, sim, sim. Porque se tu vês os outros a serem apresentadores com muita facilidade, e hoje vemos, nomeadamente na área da representação... Na internet, na internet também, serem estrelas da internet. Repare, eu às vezes apresento, eu estou com o meu maninho vasquinho, palmeirinho. E estamos a apresentar os concorrentes do The Voice. E estamos a apresentar pela primeira vez, Rui. E eu, não sei o quê, é o Marco, não sei o quê, que vem de Marco, cada vez. E de repente, eu tenho no público, pá, e sei lá, 70 pessoas com faixas a dizer, não sei o quê. E eu... Ele acabou de... Não, não, está querendo... Estás maluída? Já tenho não sei o quê, não sei quantos seguidores na net, já é uma estrela. Já é uma microestrela. E está a estrear-se pela primeira vez na televisão. E já é uma microestrela. Estás a ver, isto, portanto, se tu tens isso, eles a acontecerem, os outros ficam ansiosos, se não estão no mesmo patamar do sonho. Acho eu, acho que isto... E depois há os likes, há as visualizações, e eles já têm não sei quantas visualizações, eu só tenho estas. Já viste o que é as pessoas se medirem, ou medirem a sua autoestima, o seu valor, mais do que isso, por a quantidade de pessoas que gostam de ti? Pressão, já. É terrível, é uma grande pressão. Não pode ser, não pode ser. Eu vou dizer o maior lugar comum que existe, mas estou em tua casa, portanto, posso dizer aquilo que quiser. Se nós não gostarmos de nós, pá, ninguém vai gostar de nós. Isto é... Agora, também, vou-te dizer, e na área dos humoristas, eu não te incluo lá, eu incluo também lá. Tenho lá um pé. Aqueles egotripes também me fazem muita confusão. Ah, mas aí, Catarina, se me permites defender um bocadinho de classe, defender-me de classe. Permito, tu tens muito mais autoridade do que eu. Eu falo imenso com o Markle sobre isto e não sei o que. Tem que haver um egocentrismo. Isto é como os rappers. Os rappers também têm que ser egocêntricos. A sério? E os comediantes têm que ser... Tem que haver aqui um egocentrismo. Tem que haver. Faz parte. Tem que ser. E achas que os humoristas não podem ser mais ativistas? E não podem ser mais... Muitas vezes é uma evolução natural do próprio humorista. Começa a olhar cada vez mais para dentro. Num exercício estranho, mais egocêntrico. Mas mais preocupado com o impacto que causa nos outros filmes. Ser mais intervencionista pela positiva do que propriamente um crítico e ser caústico por ser caústico apenas. É um fenómeno que normalmente acontece. A questão do gostarmos de nós e termos uma autoestima bem regada não pressupõe que seja muito altivo, não é? Ah, mas muitos humoristas não têm autoestima muito grada. Até é um escado. Pois, pois. A autoestima até é muito pequenina. Mas é preciso dizer isso ao microfone. É muito pequenina. Aquilo é só uma capa, uma defesa. Deixa-me lá aqui parecer. Mas isto é muito comum a todos os artistas. É, os atores então têm imensito. É verdade, é verdade, é verdade. Tu sabes tão bem como eu, somos muito carentes. Há muito déficit de experiências efetivas. Experimências efetivas. Temos que ir para lá para gostarem de nós. Precisamos da validação do público. Olha, tenho muitas perguntas para ti do patreon.com.br. Manda beijinhos a todos. Eu mando aqui beijinhos para todos. Muito obrigado a todos. Os que gostarem de beijinhos, porque há pessoas que não gostam de beijinhos. Ah, tu gostas de beijinhos? Eu adoro beijinhos. Estás a brincar? Adoro beijinhos. Também gosto de beijinhos. E abracinhos, também gosto de abracinhos. Sim. És uma hugger. Gostas de abracinhos. Gosto muito de agarrar. Por acaso, daste-te um bom abraço ali, devo dizer. Já há imenso tempo. É verdade. Mas olha, também convém dizer que não ando para aí. A dar abraço assim. A dar abraço e beijinhos. Não. As pessoas agora vão ficar à espera dos seus abracinhos. Não, mas gosto. Quando sinto, eu sou, não sendo esotérica, sou muito intuitiva. E, portanto, sinto quando a energia é boa. E de ti eu tenho imenso carinho por ti, Rui. Muito obrigado, Catarina. E nós nunca falamos. É preciso que toda a gente perceba. É verdade. Não há aqui nenhuma... Eu tenho muito carinho por ti, como deves calcular, porque estás na gêmese da minha aparição pública. Nem Fátima. Mas não nos cruzámos assim muitas vezes. Não. Cruzámos uma outra vez, num programa que tu também apresentaste. Catarina.com Não, não. Ah, não. De dança. Dança comigo. Dança comigo. Dança comigo. Já fui à meia-final no... Estás a ver? Mas tu danças, tu danças à séria. Também tens uma professora lá em casa. Ah, tu sabes a minha vida. Ora bem, então, perguntinhas aqui para a Catarina. Eu vou fazer aqui um refresh para irmos da mais antiga para a mais recente. Então esta já surgiu há três dias. Catarina. Acha que no futuro pode voltar a haver lugar na televisão para um programa como Caça ao Tesouro? Isto foi dos teus primeiríssimos programas, não foi? Foi. Eu primeiro fiz a Chuva de Estrelas e... Ou o Chuva de Estrelas e depois fiz o Caça ao Tesouro e por ali o Noite do Sonho. E assim, eu adorava. Ainda no outro dia fui ao programa da Cristina Ferreira e falámos sobre isto. Eu adorava. Eu acho que este programa tinha todos os ingredientes que, para mim, fazem um formato de qualidade. Catarina Portado em calções. Isto é já o primeiro ingrediente que funciona. É de calções. Estava sempre de calções que eu lembro. Estava, mas assim, calções e um coletezinho, sim, é verdade. E umas botas assim, umas padadinhas. Mas o que é que tinha? Tinha a componente da aventura, não é? Sim. Tinha a componente de mostrar o nosso país. Portanto, mostrava às pessoas todas em qualquer lugar. Estavam, assim, ansiosas à espera que o helicóptero derrase. Exatamente. E tinha a componente de ser de cultura geral sem ser boring, não é? Porque nós vemos aqueles programas de cultura geral, como o Joker, enfim. E as pessoas gostam imenso desses programas. E, portanto, aquilo tinha tudo. Era tudo. Olha só. Eu fico tão... Olha, sabe? E depois foi o programa onde, verdadeiramente, eu fui atirada para o improviso. Porque quando eu comecei, lá está, no meu tempo... Ah, eu sabia que me ia ser muito tempo. Eu não tinha teleponto. Não havia teleponto. E, portanto, eu fiz a chuva decorando tudo na minha cabeça, o que foi ótimo, porque as pessoas esquecem-se de ir ao ginásio muscular o cérebro, ou só para os músculos, não é? Sim. E aquilo foi ótimo para mim. E nos outros programas todos eu não tinha. E aqui não só não tinha teleponto, como não tinha texto. Percebes? Não podia decorar nada. Ia para o improviso. Tu não sabias... Zero. O que é que tu sabias? Eu só sabia a zona para onde é que ia. E, então, como não havia aquela coisa do... Vê lá, tu, somos menos antigos. Como é que tu pesquisavas? Como é que pesquisavas? Ia para a enciclopédia... O meu pai tem uma casa cheia de livros. E, então, ia para o escritório do meu pai, para a enciclopédia, os volumes... Peniche. Ora, vou para Peniche. O que é que é em Peniche? Mesmo assim, eu abria aquilo e Peniche. O que é que é? Ah, é o Forte, não sei o que é. Decorava aquilo tudo. E, depois, quando estava no ar, dizia assim umas coisas para a Rita ou para o Henrique. Está aqui uma coisa, será isto? Improvisava o tempo inteiro. E foi muito giro, porque foi um programa que, de facto, virou país. As pessoas adoravam. E os produtores que faziam isso em França, convidaram-nos a todos para fazer. Só que eu não sabia falar francês assim, de improviso. Tu podias fazer o... Era, mas como é que eu dizia? Olha, está ali um mémé, em francês, diz lá. E tem ali a... A mémé? A bebê. Está de improvisada, já vi. Tu podias ser uma estrela em França. Era, não era tão feliz. Não, não, não. Não sabes. Os franceses... Não sabes. Diz! Os franceses o quê? Não curto os franceses? Não, curto, claro. Eu curto toda a gente. Ai, é politicamente correta. Não pode dizer mal dos franceses. Não, não é verdade. É porque, de facto, há franceses queridos. Dizemos, mas de uma maneira geral, os franceses, olha, estávamos a falar em ego ou triplo. Sim. Tem a mania também. Sou um bocadinho assim. Mas gosto do background. Mas falta... Ah, pois. Mas falta-nos, por exemplo, isso é uma coisa que nos falta um bocadinho. Nós temos... Nós devemos ser um bocadinho assim. Claro que não podemos normalizar, porque há muitos portugueses. Olha o Gilberardo. Que é um bocadinho assim. Que despegue. Mas acho que nos falta, às vezes, um bocadinho aquilo que os espanhóis têm, aquilo que os franceses têm, que é um bocadinho de... Algum pedantismo. Eu acho que todos os defeitos e todos os pecados são bons se forem em doses homeopáticas. É, isso eu também acho. Entende? Olha, e eu uso a homeopatia. Estás a ver? Tu usas. Não. Eu digo, acreditas na homeopatia? Sim. Acredito no meu marido. Silêncio. O meu marido usa a homeopatia? Acredito. Quem é que começou na homeopatia lá em casa? Claro que foi ele. A homeopatia, o princípio é pôr um bocadinho de veneno, certo? Não. Não é? É pôr um bocadinho... Ah, não, mas não é veneno, não digas veneno. Não, veneno no sentido... Sim, sim, sim. Põe-se lá o bicho-saroco em doses... As pessoas dizem que aquilo não conta nada, que é placebo, não é? Tens provas. Eu tenho provas. Sabes quais? Não. Os meus filhos têm 12 e 11 anos e, peraí, uma vez na vida usaram antibiótico. Peraí. Em 12 anos de existência, nunca os medicamentos... Não, a minha filha teve uma pneumonia, teve obviamente que usar... Isso não vai lá com a homeopatia. Não vai lá. Pronto. Vacinaste-os? Sim. Ah, não és da time? Não, não sou dessa time. Nem tanto a terra, nem tanto o mar. Sim. Pronto, de vez em quando lá vai um menurum. Sim. Pronto. Mas a minha apatia, sim. Ok. E estão felizes? Estão espertos? Não querem mudar de casa, não querem ser adotados. Muito bem. Eu devo dizer que não acredito, porque se calhar nunca experimentei. Ah, está a ver. Essa é que é essa. Mas sabes que a homeopatia faz parte daquele lote de terapias que, hum, estás a ver que muita gente torce o nariz... Não, tem que se ler mais. Sim. Tem que se ler um bocadinho mais para saber dizer o que é que se acha. Portanto, eu não fui aqui... Estou a falar com desconhecimento de causa. Sim, exatamente. É um preconceito. É um preconceito. E tu não és um rapaz preconceituoso, não? Não sou, não sou. Não és mesmo, para não? Não. E devo dizer que é uma coisa que... Mas era quando era puto, como todos. Eu acho que somos todos. Mas isso é uma das coisas que eu falo também no livro. Estás a ver? A questão dos preconceitos. Parece que estou a vender o livro, mas não. Está naturalmente. Mas é só para dizer que falo imensas coisas sobre... Sobre essas questões todas que nós, quando somos mais novos, temos porque a sociedade nos impõe. Sim. Porque os pais, eu não sei o quê. E eu acho que nós, hoje em dia, para sermos felizes e as novas gerações, para serem felizes, continuam a correr a dor. Não, eu vou te fazer descansar. Mas é que ia falar com a senhora. Estás a falar com a senhora. Mas eu consegui correr. É só para dizer... Ainda hoje consegui. Se alguém me convida... A primeira vez que tinhas calções. Afinal, estás com calções? Estás com calças? Não, era inverno e frão. Ah, era inverno. Pronto. Não, não. O que é que eu tinha que dizer? Para sermos felizes, as novas gerações, para serem felizes, têm verdadeiramente... Ai! Verdadeiramente ser despidas de preconceitos. Uhum. Sim. Pensa bem no que eu estou a dizer. Novas gerações? Todas as gerações. Todas. Mas eu já estou a falar nas próximas porque é muito difícil tu ires ter com uma pessoa de 80 anos e dizeres uma série de coisas. É muito difícil mudar coisas que foi uma vida inteira que as pessoas aprenderam, que eram... que são culturais, que são... enfim. As novas gerações têm verdadeiramente de crescer num ambiente em que tudo tem de ser permitido. A não ser, pá, tu violares os direitos humanos, magoares alguém. Mas tudo, a aceitação, sabes? O que eu vejo mais, e esse livro retrata isso, são miúdos que estão mal na sua pele. Muitos deles, não digo todos, não é? Ou por questões de orientação sexual, ou por questões de, enfim, de estratos sociais, enfim. Uma série de coisas que são bastante mais complexas do que só estes dois exemplos que eu dei, porque a sociedade... não é? E nós temos de ter a capacidade, nós os mais velhos, acho eu, de dizer não tem mal nenhum, tu... não tem mal nenhum, tu... Ser diferente. Ser diferente. Antes, pelo contrário. Muito mais do que isso, não é? Mas eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Porque eu acho que hoje em dia, com a globalização e com o facto das pessoas também viajarem mais, e acho que não há melhor forma de quebrar preconceitos do que viajar, porque estávamos a falar que foste à Índia, e houve aí um chipzinho que tu acionaste, comigo aconteceu a mesma coisa. Hoje viaja-se muito mais, e o próprio fenómeno da globalização, através dos meios todos que temos à nossa disposição, permite justamente, creio eu... Rui, das-me a mão, das-me a mão, e vamos por Portugal fora. Vamos às aldeias, vamos às escolas públicas, lá nos sítios onde eu fui, e tu vais ver. Ainda estamos em 1995. Lisboa não é Portugal, Porto não é Portugal, Coimbra não é Portugal, mesmo, francamente. E ainda há aquela coisa que mesmo que os pais digam, ou que já estejam bem informados e não sei o quê, faz mal, mas não queria que fosse o meu filho, ou não queria que fosse a minha filha. Então com as mulheres ainda é pior, porque as raparigas ainda por cima, e disseram muitas, é que connosco ainda é pior, porque a nós, o rapaz dizia, isso é uma fase, tu qualquer dia vês, vai aqui para o rapazito, porque não levam a sério as orientações sexuais das raparigas, as lésbicas, estou a falar, na adolescência, não é? Sim, na adolescência. Portanto, isto há um caminho ainda imenso, nunca devemos deixar de falar, acho eu. Esqueço, sim, conhecimento muito mais do terreno. É, porque nós estamos em Lisboa, nas séries todas, está tudo não sei o quê, mas depois as pessoas ainda sentem isso. Mesmo em 2019? É verdade, é mesmo verdade. Num país como Portugal? Sim, sim, ainda não é aceite, ainda há vergonha, ainda há... Sim. Portanto, tem muitos miúdos que ainda não verbalizam a sua orientação sexual, não é possível. E as pessoas não têm noção o quão importante é um Conan Osiris dizer o que é que seja. Sim, é uma libertação. Porque alguém que não vive bem com a sua pele, nunca vai ser alguém com a capacidade de chegar aos outros também. Sim. Vai estar frustrado, vai estar... nem sei se é ressabiado, mas está tudo bem recalcado. Tu tens muita gente que é agressiva, não tens? Não estou a dizer que tem a ver com a orientação sexual. Sim. Mas muitas vezes é uma defesa. Mas tu tens mal resolvidas. Muitas vezes é uma defesa. É uma defesa. Sim. Tens imensas pessoas que são agressivas, não é? Eu passo a vida a dizer bom dia a toda a gente, sou um bocadinho aborrecida. Porque eu acordo muito bem disposta, sou aborrecida, eu sei. Mas às vezes as pessoas, assim, a vida não é fácil. E ainda por cima, se tu não tiveres as coisas... Eu adoro a Rita Blanco. Já achei, a Rita Blanco. Olha lá, adoro esta mulher, adoro esta mulher. Essa, por exemplo, a Rita Blanco, conquista-nos ao contrário, porque ela não é simpática com ninguém. Tu conheces a figura. Eu gosto muito dela. E sempre para mandar vir. E sempre para dizer as tairas. E sempre não sei o quê. E depois é impossível não gostar dela. Não, é. Porque é muito inteligente. Porque ela é muito esperta. A inteligência atrai, não é? Sim, sim. A mim, mulher... A vocês não sei como é que é ser a primeira... Ainda não consegui perceber isso, mas acho que não é sempre assim. Mas a minha inteligência bate tudo. Depende. Quando eu era adolescente, se calhar chamava-me a atenção a outras coisas. Mas depois, com a idade, começamos a apreciar outras coisas. Pois também. Presumo que com as mulheres seriam a mesma coisa. Ou tu sempre gostaste de homens muito inteligentes, rapazes muito inteligentes, quando tinhas 15 anos? Sim. Pai, desculpa lá de iludir-te. Sim. E para mim eram inteligentes. Sim. 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 Não gostavas dos espadaúdos e dos altos e dos bonitinhos? Não. Não. A mim irrita... Ai, isto é... Pronto. Mas eu que... Diz, diz. Aqueles rapazes que se preocupam muito com a imagem e com os ginásicos. Eu não me atreio. Mas estás a ser preconceituosa. Pois tu? Porque podem ser muito inteligentes. Por isso é que eu me desitei. Porque podem ser muito inteligentes. Não é ótimo. Ah! Estás a ver. Mas a primeira coisa que me atrai não é isto. Tem até o efeito contrário. Tem. Não deve ser muito esperto. Não, mas agora... Veja. É verdade. É um preconceito. É um preconceito, mas assumo, pessoalmente. Sim. E eu acho que nós devemos viver sem preconceitos, mas assumo. Sim. Bom, tenho aqui mais perguntas. Temas completamente diferentes. Este não faço ideia do que é que vem aí. Miquel Antunes pergunta... Em relação aos programas da tarde barra amanhã na TV Generalista, mais propriamente as secções de Tortula e a Cor-de-Rosa e a sua utilidade para a nossa cultura. Pergunta a opinião da Catarina. E, Miquel, foste straight to the point. Ainda bem. Eu não sei. Eu vou decidir agora se sou a favor ou não. Eu gosto de... Eu gosto de... Porque nunca pensei nisto. Ai, eu já pensei. A sério? A sério? Mesmo, Rui, claro. Já foste... Já foste visada. As mulheres são muito mais visadas do que os homens. É preciso fazer aqui um statement. Sempre. Ou porque os sapatos são não sei o quê, ou porque o vestido não está não sei o quê, ou porque não sei o que mais. Nós somos as melhores armas de arremesso para este tipo de conteúdos. Matéria-prima, não é? Exato. E que depois se vira às vezes como uma arma, porque às vezes há alguma agressividade. Eu não estou a falar de mim, em concreto. Percebo que as pessoas gostem de gossip e de umas coisas mais light. Eu acho que não tem utilidade nenhuma. É uma futilidade inútil? Porque há futilidades que são úteis. Sim, há futilidades úteis. Eu não sei. Eu não tenho opinião sobre isto. Se calhar ainda vais lá parar num dia. Eu já fui. Às vezes ponho, repara, tudo o que eu ponho agora nas redes sociais. Ponho no Instagram, uma fotografia qualquer. Comente. Fiz 15 anos casado com a minha mulher. E partilhei fotografias em Nova Iorque. Sim, mas isto não sei se... E saiu tudo de acordo rosa. E onde está a passar... Ah, sim. E não... Nunca foram... Nunca foram desagradáveis. Nunca foram desagradáveis. Eu também confesso que não... Eu já deixei. Isto é rigorosamente verdade, Catarina. Eu deixei de ler revistas fisicamente. Sim, sim, sim. Não, mas eu percebo. Aliás, eu também não tenho grande razão de queixar. Antes, pelo contrário, ainda há pouco tempo fui à Cristina e logo a seguir sei que numa tertúlia falaram e falaram muito bem. Mando beijinhos para todos, para a Joana Latina, para, nesse caso concreto da... Ah, foi na Passadeira Vermelha. Na Passadeira Vermelha. Trataram-me lindamente. O que eu sinto às vezes é que o tom com que se faz as coisas é um tom que tem uma apropriação de domínio de conhecimento. Se calhar é mais do tom. E com que propriedade é que falo? Não, eu acho que a Catarina está assim. Pronto, exato. Mas o que é que tu sabes da Catarina? Eu um dia ouvi uma pessoa em concreto dizer, e vou-te dar um exemplo porque agora lembrei-me. Eu não partilhei as minhas fotografias de casamento quando me casei. É uma opção minha. Claro. Não me aborrece, não tenho nada a ver com o facto das pessoas o fazerem. Não tenho menos admiração pelas pessoas que o fazem. É uma opção estritamente minha. Não partilho as minhas coisas íntimas, de vez em quando umas férias e tal, mas nada muito mais do que uma fotografia com o João. As minhas crianças não são mostradas. Nunca apareceram dos seus retos sérios. Nunca apareceram. E o meu casamento também não. Era uma coisa muito privada que eu queria mesmo que fosse uma coisa muito privada. E houve um dia que liguei a televisão e alguém numa tertúlia, o Corpo Rosa estava a dizer porque eu acho que a Catarina devia ter a obrigação de mostrar aos seus admiradores, aos seus fãs, porque isso faz parte do trabalho. Não faz parte. E se há pessoa que gosta mesmo de se falar com as pessoas na rua e de passar horas com as pessoas cada vez que encontro, sou eu. E as pessoas inclusive dizem, oh Catarina, faz muito bem e não mostrar nada. Mas olha, tem uma fotografia dos seus filhos, isso é parecido com a mãe e com o pai. Eu mostro no telemóvel. Tu mostras? Tu mostras? Eu mostro no telemóvel. E sim. Agora não gosto é de o expor. Estás a ver? Mas é uma coisa minha. Sempre foi assim. É meu. É meu. Pronto. É meu só. Eu agora estou-me a liberar de uma coisa que não tem nada a ver, mas acaba por ter. Que não tem a ver com a tertúlia, Corpo Rosa, mas achei tão ingrato. E desculpa eu tocar neste assunto. Há as críticas que tu sofreste com a Eurovisão. Ah, a Eurovisão sim. Eu não me recordo. Esta mulher tem uma carreira impoluta. Sorry? You're talking about that? Sim. Impoluta anos e anos e anos. Como é que tu reagiste? Eu acho que tu não estavas preparada. Digo eu. Não sei. Eu fiquei perplexa. Não, eu digo tudo. Eu fiquei perplexa. Para já foi exatamente na semana. Eu acho que ninguém tinha noção do que foi o trabalho para nós as quatro. A Daniela, a Filomena e a Silvia. Porque nós tivemos uma semana a fazer espetáculos live, três por dia. Ninguém tem imagina. Sim, sim. Ninguém percebeu isto. Durante uma semana nós tínhamos duas elementórias e a final, certo? Certo. Mas durante uma semana tivemos que fazer três por dia. Porque eram os ensaios, era para o júri, era para o público que estava em presente e depois era para o direto em televisão. Ok. Esgotadíssimo. Segundo, três por dia durante uma semana. Imagina. Pronto. Mas isto é só para explicar que não estava à espera no meio daquele turbulhão todo. E fiquei completamente perplexa com aquilo. Não tinha percebido. Aquilo nasceu de alguma coisa que veio da net, de algum comentário de alguém que depois a imprensa pegou. Exato. Foi assim. Não foram os jornais que começaram. Foi uma coisa que nasceu na net, depois as... Foi empolado logo. Empolado logo. Seguidores não perdoam crítica. Mas foi tipo um comentário como se fosse o Miquel... Olha, o Miquel Antunes disse uma coisa. Alguém viu esse comentário, foi para a capa do Correio da Manhã... Pronto. E de repente aquilo começa uma bola de neve e depois começa... E eu fui apanhada naquela bola de neve e pensei assim... Isto não deve ter nada a ver comigo. Juro-te. Eu pensei assim... Isto não pode ter nada a ver comigo. Portanto, devem estar a falar de outra pessoa qualquer porque eu tenho que me concentrar nisto. E verdadeiramente, nessa semana, foi a semana onde eu testei ao longo de 28 anos. Mas, Rui, a minha capacidade de resistência lembro-me de estar exausta, magérrima, porque os pedidos vingueram todas nós, porque ele era muito trabalho, pensar assim... Bem, se eu passo por isto, passo para tudo. Depois venham elas, as bolas todas que eu vou agarrar. Sim. Acabei o direto final, que foi só eu e a Daniela Rua, que fizemos o direto com os pontos, não é? Com os pontos todos, não sei o quê. Demos a mão uma à outra, tínhamos o anel cravado na mão uma da outra, porque estávamos assim a fazer em direto, mas com as mãos dadas. E no final, demos um abraço e não sei o quê. Pensei assim... Pronto, venho ao próximo. E fiquei verdadeiramente, olha pelos meus filhos, mais forte. Ya. Porque eu acho verdadeiramente que não foi justo. Eu acho também que não foi justo. Pronto, e portanto... E... E... Isso é muito... Mas olha, mas também tenho que dizer, eu tenho mesmo que dizer e aproveitar o teu maluco beleza para dizer, a onda de carinho, quer de figuras públicas, quer de anónimos, foi arrebatadora. Foi em muito maior número, eu tenho que dizer isto, porque depois eu não alimentei, não fui falar, agradeci às pessoas, mas é muito maior número do que os comentários negativos. E isto para mim também, obviamente, eu só vi depois. Sim. Porque eu depois... Desligaste, não é? Desliguei, claro, fiz o meu trabalho, fiz o direto, e passado dois dias é que eu fui perceber o que é que tinha acontecido melhor. E foi. Eu fui inundada de amor. E... Portanto... Sim, portanto... Saíste vencedora? Saíste vencedora? Pois, vencedora para mim, sim, acho que sim. Sim. E resisti, não fui abaixo, se a autoestima não ficou ai ai ai, será que consigo? Não, eu e a Daniela, porque tive uma colega maravilhosa, a Daniela é uma miúda extraordinária. E, portanto, nós agarrámos ali as duas, na meia hora, e aquilo foi mesmo bom, correu mesmo bem. A RTP está de parabéns, as quatro apresentadoras estão de parabéns, toda uma equipa que estava atrás das câmaras portuguesa está de parabéns, e ganhámos um prémio, a RTP ganhou um prémio. E há bocadinho estavas a dizer, ai que nós devíamos ter assim um bocadinho nós portugueses. É verdade, o que aconteceu em Portugal, foi extraordinário. E devia ter tido outro, estás a ver? Outro eco. Outro eco lá fora. Podemos ter o risco do Coram ganhar agora em Israel e temos que fazer outra vez por... Era bem, era bem. Não, sabes o que é que depois vai acontecer? Não há tantas séries, não há tanta ficção depois na RTP, porque o dinheiro gasta-se todo a fazer... Pois é, o que este... Pois é, pois é, é isso aí. Bom, Daniel Mota pergunta, olá Catarina, das maiores belezas entre os malucos, beleza? Pergunto, sobretudo como embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas, conheceste algumas das personalidades mais mediáticas do mundo e viajaste por inúmeros países. Qual o país e qual a personalidade que mais te marcou de maneira positiva e negativa... Ai meu Deus, oh Daniel! Vamos, opedidas a Deus do que você consiga você.